Dia 2 de fevereiro de 2021, aconteceu Le Samin, numa terça-feira na Bélgica, é como se fosse um rachão World Tour. Não são as monumentos, mas que acontecem durante a semana, nem por isso elas deixam de serem provas difíceis, pelo contrário, 202 quilômetros, paralepípedo, grandes nomes, tá tudo lá. Tá todo o pacote sofrimento competitivo, tá lá. Um dos caras que tava presente, que pra mim é uma grande curiosidade do se ele vai conseguir fazer alguma coisa, eu estou torcendo pra que ele consiga, é Mark Cavendish. Mas esse vídeo é apenas para falar do guidão quebrado do Mathieu Van Der Poel. Parece que após a última sessão de paralepípedo, em algum momento ele quebrou o guidão. O shifter ficou completamente pendurado. Nesse momento ele tava numa fuga com o Senechel, que é um atleta da Quick Step, e não dava pra entender o que tava acontecendo ali, mas na verdade ele tava tentando mostrar pro cara, falou assim, meu, eu tô com o shifter pendurado, eu tô com o guidão quebrado, mas vambora. Segurou aqui na parte flat do guidão, força, ele continuou embalando o pelotãozinho ali, pra dentro do quilômetro final começarem vários ataques, e pra felicidade, apesar da infelicidade de ter quebrado o guidão, a felicidade de ver a vitória do companheiro de equipe Tim Melier. Será que vocês podem me ajudar, por favor? O Tim Melier, ele era de qual equipe? Porque eu tenho a impressão que ele foi contratado agora, e eu lembro do Tim Melier, agora eu não lembro de qual equipe ele fazia parte. Eu acho que essas contratações fazem parte do grande objetivo da Alpecin Fênix, deixa eu checar, porque eles trocam de patrocínio, e de repente eu tô falando Alpecin Fênix, é Alpecin Fênix, e não é Alpecin Fênix, é outro patrocinador. Os caras gastam uma puta grana, né, pra falar o nome do patrocinador, daí fala o patrocinador errado. Então, o Tim Melier ganhou. Ele em casa, porque o Tim Melier, eu acho que ele é belga. Aliás, todos os atletas, não todos, da Alpecin Fênix, tinha o Mathieu Van Der Poel, que obviamente não é belga. Olha que engraçado, meu, o Mathieu Van Der Poel, ele, obviamente, tem influência na escalação e na contratação dos caras da equipe, eu acredito que ele tenha, e ele tem quase todos os companheiros belga, e existe essa rivalidade, pelo menos no cyclocross, entre os belgas e os holandeses, mas parece que ele convive bem com os belgas. Bacana ver isso. Ok. Guidão quebrado, parece que foi, parece que é o consenso, e coitado do mecânico, se realmente foi isso. Aonde quebrou o Guidão, dá a impressão que talvez tenha apertado demais o clampzinho do shifter, e dá a impressão que foi exatamente ali que quebrou. Isso é importante principalmente para nós amadores, porque para os caras, praticamente, diariamente, entrega na mão do mecânico, o mecânico tira a fita, troca a fita, nesse momento que ele coloca uma fita mais bonitinha, nova, para quando aparecer na foto, etc, obviamente ele faz a checagem ali, pelo menos visual, se tem algo estranho no Guidão. Nós amadores, raramente a gente faz isso, então é uma sugestão sempre que você tiver oportunidade, ou sempre que você for trocar fita, nem sempre fita de Guidão é algo acessível para você ficar trocando uma vez por semana, mas procure tentar lembrar que embaixo da fita acontecem várias coisas e você não consegue ver. Principalmente com essa fase de treino indoor, todo mundo treinando muito indoor, lembra do suor, que o suor pode ser bem cruel com o carbono, o alumínio, ou com todos os materiais que interagem ali, principalmente porque a fita fica úmida, então sempre vale a pena seguir as recomendações de torque da empresa, e também fazer alguma checagem visual. Para esses caras especificamente, obviamente não é uma... Dillon é uma situação péssima para a Canyon, aconteceu isso, vocês lembram no Tour de Flanders 2019, 2018, que também aconteceu alguma coisa com a roda do Van Der Poel, que ele caiu, mas se nós formos considerar o quanto os caras andam, quantos quilômetros, o quanta potência, o quanta tração tem, não é uma incidência, não é que isso acontece uma vez por semana, então eu fico vendo os comentários de que, ah, é uma porcaria a bicicleta, isso é uma porcaria, aquilo é uma porcaria, eu falo, meu, galera, calma, né? É que quando acontece com um cara desse, logicamente o foco fica ali de novo. Como o marketing para a Canyon é algo péssimo, é algo devastador. Agora, eu não consideraria que isso coloca interrogação na qualidade da Canyon. Sim, a Canyon tem vários pequenos probleminhas de, assim como todas as empresas têm, e com certeza tem um lado positivo de patrocinar, e a pressão de patrocinar um cara desse, porque quando acontece isso, obviamente eles tentam se esforçar para resolver. A Canyon agora, ela tem aquele guidão que é ajustável, eu entendo o lado comercial, porque a Canyon, o foco é vender online, então ela quer ter certeza que ela vai atender o número maior de clientes não tendo falta do tamanho do guidão específico. Então, tem lá um guidão que é ajustável, você tem mais clientes que podem consumir o mesmo produto. Nesse ponto de vista comercial, eu entendo. Mas duas peças, daí você imagina que daqui um ano eles acham que não deu certo, daí você tem lá o seu guidão ajustável, daí você espana, você perde alguma pecinha que é específica daquele guidão, daí você tem um guidão extremamente caro, que é regulável, que você não consegue regular. Então, aquela velha história da engenharia, quanto mais simples, melhor. Então, e nesse caso não é simples, é um guidão que ele é mais complexo do que seria um guidão normal com avanço separado e você troca o guidão. Eu acho que é isso. Matéi Vanderpool, mesmo assim ele continua pedalando, um animal, um monstro. Graças, galera, tchau. O que vocês acham? Quebrou por quê? Quebrou porque apertou demais? Quebrou porque o cara é forte demais? Quebrou pela combinação dos dois fatores? Daí tem os caras... Teoria da conspiração, né? Não, foi sabotagem. É isso. Braço, tchau.